Ah, então vamos fazer esse pé, né? Vamos lá, esse aqui também tem um corte incorreto aqui, aí como tem bastante pele, a paciente puxa um pouquinho, que incomoda, irrita ela, né? Então, daí, além da gente cortar, fazer aqui remoção das espículas, nós vamos ter que cuidar dessa pele aqui também. Ela vai usar um tinol aqui, depois eu vou te mostrar. Ah, aqui também, né? Não dá pra cortar muito curtinha. Primeiro eu vou dar uma limpadinha na tua unha, pra gente clarear ali aonde a gente vai fazer o procedimento. Mas não tá com inflamação essa daqui, né? Essa não. Mas te dói? Dói. Essa daqui ela fez cantoplastia. Há quantos anos atrás tu fez cantoplastia nessa unha? Três anos, né? Três anos, e ela ficou bem deformada, bem diferente da outra, né? Ficou até pequenininha. Vamos lá. 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 Posso continuar? Tá? Tá doendo? Vamos lá. Vai sair inteira? Fazia tempo que tu tava tentando tirar isso, não? Uhum. Isso aqui é a unha. Tá bem firme. Tá bem firme. Agora tem uma pele ali. Tudo bem? Tá bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. 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 E também ela já ficou assim, com uma cicatriz hipertrófica, sabe, ela é mais reforçada, que dói muito. E aqui, como é que tá? Aí, então, tá tranquilo também. Aqui, tá dolorido, né? Tá, por conta, por conta, ajudando. Hã? Tá, porque você vai ver e tá dolorido. Nossa, imagina, e vai ficar assim. Até hoje é noite, mais ou menos. Mas, com certeza, menos do que uma conta, pode ser. Ah, não. Não faz o menor, não tem o menor comparação. Só que na entrada não servia. Que loucura. Aqui, nós vamos precisar esperar pra colocar a hora, tá, gente? Não, se eu movimentar tua unha aqui, com essa sensibilidade que tu tá, vai te dar problema e tu vai tá longe de mim, entendeu? Se tu tivesse pertinho de mim, eu até colocaria, sabe? Mas daí, tu vai tá viajando amanhã, pensa. E se der um, der uma viagem. Né? E já que tu volta nesse período dos três meses, não mexe mais aqui dentro. Tu vai usar aqui o óleo. Vou fazer um laser. Pra mim, eu tenho óculos. Vai aliviar com o laser, tá? Eu nem sabia que tinha tudo isso dali pra tirar dali de dentro. É, tinha muita coisa. Parece que esse aqui, tava mais feio. Esse tava inflamado. Esse aqui, tava sufocado. É. Muito mais pele, né? Tinha espícula, mas tinha muito mais pele. E a onicofose, ela dói mais. Por isso que queriam fazer peeling, gente. Que tem uma onicofose aqui. Mas tem como a gente reverter sem fazer o peeling químico, sabe? Aham. Afinal, é uma ácido, né? Sim. E não é assim pra gente ficar passando água. Pode tirar teu óculos, amado. Gente, eu vou encerrar o vídeo dela por aqui. Tá bom? E eu tô super feliz que ela veio de longe. E ela vai voltar. Nós vamos ficar em contato, né? Se você tiver alguma dúvida com relação a esse procedimento, comenta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber todas as notificações. E deixa seu like se tu gostou desse conteúdo. Um beijo da Nath.